A Defesa Civil fez um apelo à população das áreas mais atingidas pelas chuvas para que permaneça atenta aos possíveis riscos causados pelo mau tempo. Sete municípios gaúchos já decretaram situação de emergência devido às cheias e aos fortes ventos dos últimos dias. A Defesa Civil atua em conjunto com as regionais e as prefeituras no levantamento dos estragos para pedidos de doações e preenchimento da documentação necessária para o decreto de situação de emergência. Nós estamos orientando essas famílias, em especial os coordenadores municipais, que as famílias não retornem ainda para as suas residências porque a gente tem ainda uma previsão de chuva até amanhã de grande intensidade com venda a vaiz. Então, a partir de amanhã, nós vamos avaliar essa questão que depois vai entrar uma frente fria, bem intensa, e a chuva deve amenizar até o início do final de semana. Ao todo, 138 famílias estão fora de suas casas no Rio Grande do Sul. Boa parte é na cidade de Quaraí, na fronteira com o Uruguai, que sofre com cheias desde a semana passada. Segundo a Defesa Civil do Estado, as regiões mais atingidas foram o Sul e o Noroeste. Nós tivemos esse tornado em São Miguel das Missões, que nós tivemos ali em torno de umas 50 casas, o sítio arqueológico, o CTG e parte do telhado do Hospital de Caridade. Tivemos oito pessoas feridas. Nós tivemos aí o Rio Quaraí, ele deu uma subida significativa e nós temos 85 famílias fora de casa. Dom Pedrito, Rosário do Sul também com algumas famílias fora de casa. E na região Sul, nós tivemos chuvas intensas desde a semana passada, que com certeza vão afetar significativamente a lavoura em especial de soja. E na região do Sul, nós tivemos a lavoura em especial de soja. Obrigado.